Sonda-me, Senhor, e me conhece Quebranta o meu coração Transforma-me conforme a Tua palavra Enche-me até que em mim se ache sorte Então, cruza-me, Senhor Cruza-me como um farol que brilha à noite Como ponte sobre as abas Como abrigo no deserto Como flecha que acerta o alvo Eu quero ser usado da maneira que te agrade Em qualquer hora e em qualquer lugar Eis aqui a minha vida Cruza-me, Senhor Sonda-me, Senhor, e me conhece Quebranta o meu coração Transforma-me conforme a Tua palavra E enche-me até que em mim se ache sorte, Senhor Então, cruza-me, Senhor Cruza-me, Senhor Cruza-me, Senhor Cruza-me, Senhor, e me conhece Cruza-me, Senhor Cruza-me, Senhor Cruza-me, Senhor Cruza-me, Senhor Cruza-me, quebranta-me Cruza-me, transforma-me Cruza-me, enche-me Cruza-me, Senhor Cruza-me, quebranta-me Cruza-me, transforma-me Cruza-me, enche-me Cruza-me, Senhor Cruza-me, quebranta-me, quebranta-me Cruza-me, quebranta-me, quebranta-me Cruza-me, quebranta-me, quebranta-me Cruza-me, transforma-me Cruza-me, quebranta-me Cruza-me, transforma-me Cruza-me, transforma-me Cruza-me, transforma-me Cruza-me, quebranta-me Cruza-me, como um farol quebranta-me Cruza-me, como um abrigo no deserto Cruza-me, como flecha que acerta o alvo Eu quero ser usado da maneira que te agrade Em qualquer hora, em qualquer lugar Mas aqui, a minha vida Usa-me, Senhor Cruza-me, Senhor Aplausos 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 Aplausos